Não caberia aqui... É uma sorte de tempo... Que a gente sempre se ama... Sempre se amei que dói... Ado o picolé... 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 Quando eu estou com você... E meu irmão... É meu irmão... E meu irmão... E meu irmão... Pessoal pretende esse... Eu quero ficar em casa... É uma sorte de tempo... Para que a gente sempre teria... Que eu ainda triste... É um irmão... A Bíblia A Bíblia A Bíblia A Bíblia